Paz e graça pessoal, sou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero tratar sobre o texto original do Novo Testamento, as suas cópias. Quero fazer diversos vídeos sobre essa questão. E o argumento é, as cópias que temos hoje do Novo Testamento refletem aquilo que os apóstolos escreveram? Sim ou não? Para responder essa pergunta, vamos entrar um pouco dentro de um pensamento que eu quero trazer aqui para vocês. E vocês terem as suas conclusões. Antes de começar aqui o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E quem quiser estudar grego ou do Novo Testamento, falem comigo aí, beleza? Deixe aí o seu comentário, se você quer estudar ou não. Ou comenta sobre o vídeo aí. E eu vou deixar aí também as minhas redes sociais. Meu Facebook, meu WhatsApp e a minha página no Facebook. Beleza? Que lá eu sempre estou postando coisas legais. Tá? E também quem quiser estudar teologia online, é só falar comigo aí também, beleza? Já tem um grupo aí, estou estudando comigo já. Até agora o pessoal está gostando. Estão estudando grego também. Tá? Hoje eu vou até tratar sobre o caso acusativo, né? Na língua grega com eles, tá? E por aí vamos, beleza? Então quem tiver interesse é só falar comigo aí. É o seguinte, pessoal. O texto original do Novo Testamento, ele existe? Existe. Bem, se eu for responder essa pergunta e dizer que sim, eu quero dizer, cadê o texto original? O original que você diz é o que o, vamos dizer, o que Paulo escreveu, o que Mateus escreveu. O que ele escreveu ali, o que ele escreveu com a sua própria mão. Existe? Não. Lógico que não. Por quê? Porque com o passar do tempo, quando o manuscrito era muito utilizado, ele se desgastava e se perdia. E a cópia mais e mais antiga que temos é do século IV e V. Mais antiga, IV. De manuscrito. Papiros temos do século II, século III e tal. Tá? Então, esse é um fator. Agora vem uma pergunta interessante acima disso. A pergunta é. Se não existe cópia do século I, do século II, nem do século III, como saber se as cópias do século IV são autênticas? Porque, peraí, peraí. Se não temos cópia do século I, II e III, de onde surgiu a do século IV, a do século V, a do século VI? E todas as cópias que temos hoje, mais de 5 mil e lá para o trem. Então, como saber disso, né? Bem, pessoal, o seguinte. Primeiro, quando pegamos a história da escrita antiga, vemos claramente que quando algo era tão copiado, tão copiado, tão copiado, tão copiado, indicava o quê? Indicava que aquele manuscrito que era muito utilizado na cópia, ele iria se perdendo. Ele iria se desgastando, se desgastando, e com o tempo ele iria se perdendo e não iria prestar mais para nada. Então, acabou o texto. Então, como estamos no ano 2018, você acha que um manuscrito de dois mil anos atrás iria sobreviver passando de cópia em cópia, sendo muito usado? Lógico que não. Nem do século II, nem do século III, nem do século IV, nem do século IV. Aí você pergunta, mas como é que tem manuscrito do século IV? Porque eles não foram usados. Por exemplo, pega o Código Vaticano e o Código Sinaítico. Quantas cópias eles têm quando eles foram achados? Nenhuma. O Código Vaticano não tem nenhuma cópia. Nem o Código Sinaítico eles têm cópia. Eles foram guardados, guardaram ele. Não sei por quê. E quando um texto era bom, ele era usado. Quando um texto já era ruim, ele não era usado. A igreja não queria copiar, não queria usar ele. Então, guardavam eles para jogar fora ou para queimar nas fogueiras, ou deixavam lá. Qual foi a mentalidade de quem guarda ele, eu não sei. Então, um texto, quando ele era muito usado, ele era muito copiado, ele se desgastava. Então, se o Código Vaticano, desde o século IV, fosse copiado, 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 com certeza, a cópia que temos hoje não tínhamos lá no passado. Não tínhamos ela hoje, num caso. A cópia que temos hoje não tínhamos ela. Por quê? Porque ela iria se desgastar. Mas o que eu quero trazer aqui é uma pequena reflexão para vocês aí que estudam essa área. É o seguinte. Será que uma cópia do manuscrito do século I é a mesma do século IV? Eu vou fazer aqui uma pequena reflexão e vocês vão ver se tem coerência ou não. Por exemplo, pessoal, o minúsculo grego, o minúsculo 1881, é do século XIV, esse manuscrito, lá em Efésios capítulo 5, versículo 9, ele fala assim, fruto da luz. Já o minúsculo 1241, que é do século XII, ele atesta fruto do Espírito. E agora? Quem está correto? É fruto da luz ou é fruto do Espírito? Por que eu estou usando esses dois minúsculos? Para vocês entenderem uma coisa. Veja bem. O minúsculo 1881 é do século XIV. Ele atesta fruto da luz. Ok. Mas se você pegar o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, eles atestam fruto da luz. Agora observe. O manuscrito do século IV, que é o Vaticano e Sinaíticos, fruto da luz, está a mesma coisa no manuscrito do século XIV. Ou seja, mil anos depois, está a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 9. Eu só estou dando aqui exemplos, né? Porque se for comentar os livros, todos os livros do Novo Testamento, eu faço anos e anos e anos fazendo vídeo. Então, veja. O manuscrito do século IV, século V, IV, está a mesma leitura no manuscrito do século XIV. Agora vem uma pergunta. De onde esse manuscrito tirou essa leitura tão antiga? De mil anos anterior a ele. Porque se ele é uma cópia do século XIV, quem copiou esse manuscrito do século XIV, ele copiou de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, que remete ao século IV. Então, veja. A confiabilidade da leitura de mil anos anterior. Mil anos anterior. Está no mesmo texto. Por que, sei lá, o escriba lá do século XIV, que copiou esse manuscrito, ele não colocou espírito? Como é atestado no minúsculo 1241, que é do século XII. E no século XIV, tem manuscrito do século XIII, século XIV, que atestam espírito. Então, por que esse escriba, que copiou esse minúsculo de 1881, que é do ano do século XIV, ele não fez uma cópia com os manuscritos que ele tinha naquela época, que atestavam fruto do espírito e não fruto da luz? É de se pensar, não é? Voltando mais antigo ainda, mais antigo ainda, o papiro 49, ele é do final do século III, ele é do século III, observe, século III, ele atesta fruto da luz, em Efésios 5, 9, fruto da luz. Veja, agora aumentou mais 100 anos de antiguidade, do século XIV ao século III. Veja que ele atestou uma leitura do século III, século IV, século V, século VI e etc. Então, esse manuscrito que foi copiado do século XIV, ele foi copiado de uma fonte muito antiga. Pelo menos aqui é Efésios capítulo 5, 9. Certo? Agora vamos para a expressão espírito, fruto do espírito. O texto mais antigo é o papiro 46, que é do ano 200. O papiro 46, ele data do ano 200, ele atesta fruto do espírito, veja, muito próximo do texto original. Tanto o papiro 49, que é do final do século III, quanto o papiro 46, que é do começo do século III. Um atesta fruto da luz, o outro atesta fruto do espírito. Agora você pega o texto bizantino, que é a maioria dos manuscritos. Ele vai atestar fruto do espírito. Só que ele é do século VIII. Mas veja que o texto bizantino, ele está tendo uma leitura também muito antiga, do século III. Isto de que no século III, no ano 200, já estava essa leitura presente, fruto do espírito. Não é de se pensar. Agora pensa comigo. O manuscrito do século III está com a mesma leitura de um manuscrito do século XIV. Mil e cinco anos depois. Por que que é que os manuscritos do século I não estão na leitura do século IV, que é só 400 anos? Além do mais, o Novo Testamento está cheio de manuscritos do século IX a XV, atestando só leituras do século IV, século III, século V, século IV, até século II. Isso indica que as cópias foram fiéis. E as cópias que temos hoje são, sim, confiáveis. Aí você pergunta, ah, mas tem muita variante. Tem. Mas eu vou usar aqui uma palavra de um dos maiores críticos textuais do Novo Testamento. E ele é cético. Ele não confia no Novo Testamento. Ele que não confia. Aliás, ele nem crê. Se eu não me engano, ele nem crê. Mas, sabe o que foi que ele disse? Tem um... É Bartirma, né? Eu estava assistindo o debate dele ontem, com o Daniel B. Wallace. Ele argumenta o seguinte. Ele disse... Nenhuma variante do Novo Testamento, nenhuma, afeta em nada. São todas insignificantes. Insignificantes. Não muda nada. Não muda o texto. O sentido. Não muda nada. Como, por exemplo, tem manuscritos que falam assim, Senhor Jesus Cristo. Aí, no mesmo texto, em outros manuscritos falam, Jesus Cristo. Em outros falam, Cristo Jesus. Isso mudou o quê? Nada. Aqui já temos três variantes. Três. Mudou alguma coisa? Não. 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 Não mudou nada. Aqui. Tá? Por exemplo. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Fala. Nos manuscritos mais antigos. Em quem temos a redenção? Se referindo a Cristo, no verso 13. Em quem temos a redenção? Em outros manuscritos falam, temos a redenção pelo seu sangue. A redenção não é pelo sangue de Cristo. Porque Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz que temos a redenção pelo sangue de Cristo. Em todos os manuscritos. Não afetou nada. Entende? Então, as cópias que temos, hoje, eu vou fazer uma matéria para o curso de teologia abordando isso. Eu vou pegar os minúsculos todos do século 10, 15, 14 e vou ver as leituras atestadas nele lá do século 4, séculos 3. Eu já vi muitos minúsculos que estão batendo. Cópias do século 15 e batendo igualzinho com as cópias do século 3º e do século 4. O minúsculo 1241. Eu fiz uma pesquisa sobre esse minúsculo. 1241. Ele é do século XII. Ele anda assim, com o Código Vaticano e o Código de Sinai. Juntinho, lado a lado. Parece que um foi copiado do outro. E esse minúsculo 1241, ele atesta muita leitura do texto majoritário. Ou seja, esse manuscrito é do século XII. Mas a leitura dele é muito antiga. Ele vem de cópia antiga. Ou seja, a cópia de que ele foi copiado. É uma cópia que vem de uma cópia, de outra cópia, de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, das cópias muito antiga. Porque ele atesta muito a leitura do Código Vaticano e do Código de Sinai. Entende? Então, é muito importante você saber disso. Vou pegar aqui outro texto para terminar aqui o vídeo. Vou dar continuidade em outros vídeos. Aqui eu tenho um texto grego, né? Esse texto grego aqui. Está todo em grego. Você tem aqui em Apocalipse 22, 14. A expressão é assim, ó. Bacarioi, roi plonuntes, tais estolas, auton. Bem-a-meturada, aqueles que lavam suas vestes. Suas vestes. Aqui, temos o manuscrito 1006, que é do século 11, e o manuscrito 1841, que é do século 9 ou do século 10. Eles atestam essa leitura. Veja, esses dois manuscritos, um do século 9 e outro do século 11, atestam, bem-aventurado, aqueles que lavam suas vestes. Certo? O Código Vaticano e o Código Sinai do século 4 atestam a mesma leitura. Faça as contas. Século 4 a século 9, 500 anos depois, atestam a mesma leitura. 500 anos depois, a mesma leitura. Para o século 9. Agora pega para o século 11. Quanto dá? 700 anos depois. Mesma leitura. Permiturado, aqueles que lavam suas vestes. Mesma leitura. Aí você tem um texto bizantino que é do século 8, ele já muda a leitura. Ele diz, bem-aventurado, é aquele que guarda os mandamentos. Algum dos dois tem que ser o texto original. Lava suas vestes ou guarda os mandamentos. A maioria dos manuscritos gregos atestam, bem-aventurado, aqueles que guardam os mandamentos. Parece que é 97% algo assim. A minoria, só que mais antiga, atestam, bem-aventurado, aqueles que lavam suas vestes. Traduções já antigas, como a Ítala, a Sirica, a Copta, e entre outras, elas já atestam a leitura. Bem-aventurado, aquele que guarda os mandamentos. Traduções do século 3, 4, 5, por aí. Talvez já nas traduções antigas já tenha essa leitura, que é do manuscrito do século 8 para cá, que é o texto bizantino. E fora os minúsculos que temos aqui, atestando a outra leitura. O minúsculo 1854, o minúsculo 2030, o minúsculo 2329, o minúsculo 2377. São minúsculos dos manuscritos do século 9 para cá. Eles estão atestando essas leituras. Mas esses minúsculos, eles vêm de cópias muito antigas. Muito antigas. Eu vou fazer um trabalho no Novo Testamento. só sobre os minúsculos e os manuscritos. Vou pegar todos os minúsculos possíveis e vou mostrar que esses minúsculos, eles são importantes para o texto grego. Tá? E aí, pessoal? Será que as cópias que temos hoje são fiéis? Só dê aqui dois exemplos. Poderia dar muitos exemplos aqui. Dei manuscritos do século XIV, XIII e XII que estão iguais aos manuscritos do século IV. Não em tudo, né? Ele vai ter as suas variações. Mas, como Barthes e Hermann diz, são variações insignificantes, que não afetam nada. Nada. Você vai pegar um manuscrito e vai ler. Pronto. Eu vou dar aqui um exemplo. Um exemplo. Lá em João, João, capítulo 1, tá? João, capítulo 1, versículo 26, tá? Você tem a leitura aqui. Estequen. Estequen. Que é um verbo no tempo perfeito. Perfeito. Você tem a testação do Códice Alexandrino, que é do século V, né? E do Papiro 66, tá? O Papiro 66, ele data-se do século do ano 200, a início do século III. Então, você tem essa leitura. Estequen. Né? E também no texto bizantino, tá? Ele atesta essa leitura. E um monte de minúsculo atesta essa leitura. Aí, você tem a expressão Estequen. Mudou. Estequen. Uma besteirinha. Que está atestado no Papiro 75, que é do século III. Só que aqui ele está no mais que perfeito. Só mudou uma coisa. O texto bizantino, com o Papiro 66, atesta o tempo perfeito. Mas o significado é o mesmo. Atesta o tempo perfeito. O Papiro 75, atesta o tempo mais que perfeito. O Códice Vaticanus. Ele atesta Estequen. Mudou também. Ele atesta o tempo presente. Mas a palavra é a mesma. E o Códice, Sinaíticos, ele já atesta Estequen. Estequen. Outra leitura. É muita variação aqui. Mas mudou em que agora? O significado vai ficar o mesmo. Só vai mudar o tempo ali. Então, são essas coisas, gente. É pessoal que não afetam muito. Não afetam nada, no caso. Entende? Então, é isso aí. Eu vou fazendo aqui outros vídeos, dando outros exemplos, para vocês verem que o Novo Testamento, ele é confiável sim, com certeza. Digo isso com certeza, até porque Deus é soberano para preservar a sua palavra onde ele bem entender, nem como ele quiser. Então, é isso aí que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem aprender grego do Novo Testamento, é só falar comigo, beleza? E vamos lá. Deus abençoe a todos.